Arcebispo de Braga e Brimares das Espanhas, aos que desta utilizarem o velho conhecimento, saúde, paz e bênção em Jesus Cristo, nosso Divino Salvador. Tornado-se necessário de governo pastor próprio, a paróquia de Santa Maria de Valdozente, Arcebistado de Damas de Novo, como o reino da pessoa do reverendo presbítero Marcelo e Reino Vinto, natural preparado na graça do Senhor de Braga, as qualidades e habilitações devidas, segundo o Código de Direito Canólico, Câmara 524, para o conveniente desenho que vai por este serviço pastoral, ouvindo o Conselho Episcopal, Arquírio Cisano e outras entidades diretamente interessadas, segundo o Código de Direito Canólico, Câmara 523 e 24. Em que o Banco, termina como disposto no Código de Direito Canólico, Câmara 519, nomeada a uma comunidade com as facultades, funções, direitos e deveres inerentes ao ofício, para o perfeito desempenho do seu triplo-sele-mundo de ensinar, sacrificar e governar, em favor da comunidade que confiá-nos a exercer sob a autoridade do Conselho Episcopal. O sobredito sacerdote obtém a cura pastoral da referida paróquia, devendo exercê-la completamente. A partir do momento da tomada de posse, segundo o Código de Direito Canólico, Câmara 527, número 1 e 2. Esta provisão tem validade até de determinação encontrada pela autoridade de igrejares do Conselho Episcopal. Para a memória, se autónaca a presente provisão que fica registrada na memória de Arminio Episcopal. Braga, em Fulia e Camisopal, 17 de Junho de 2016. Dom Jorge Pereira da Costa em Comunitica, arcedista primários e Págras, em Paulo, em Paulo, em Paulo, em Paulo, em Paulo, em Chances. Rádio Espirito